Fala meus amigos, daqui a mais uma vez aqui, mais tarde do que nunca, trazendo um jogo chamado Fobia, Saint Diffin Hotel, você passa uma cidade pequena de Santa Catarina, chamada Tres Etilhas e um hotel fictício, e é feito por um estúdio brasileiro, um jogo 100% brasileiro, dublado, um estúdio brasileiro, e é isso aí, bora lá. Minha, minha cabeça, o que fizeram comigo, o que fizeram aqui? Começou. Malditos, eles reviraram tudo aqui. É, fizeram uma balancinha mesmo. Quem é? Só faltava isso mesmo. Quem tá batendo? É, fizeram uma balancinha mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí e bela catarina E aí Avião É algum tipo de brincadeira? Andriu E aí 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 Desgraçado O hotel está indo Defeitas condições 1721 Desde que o momento Ouro Doçada Ouro Ivo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Deus abençoe. 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 Vai jogar também os gases ali procurar o HP é complicado. Deus abençoe. 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 Deixa eu voltar aí e deixar essa haste Vou levar a unicap Não tem como mais Beleza Vamos embora Desgraça Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não conseguiu não, pega-me Chega do nada O que que era? O que é isso? 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 Não vai fazer nada aí, tem algum carro Vai vai Vou pegar ali em casa Meu Deus, não Caralho Não Parou? Nossa Meu Deus Maldita Que gato Quebrar lá pra poder ter acesso Aquele quarto Mas tá vindo do caralho Esperando um pouco pra eu voltar a correr Esperando um pouco pra eu voltar a correr Enquanto se não me engano é esse aqui É Oxi Oxi Não fechou a porta O que é isso? Que cara Que coisa assim cara? Coxa Entendi Eu nunca gosto de estirar. O que é isso? Oxi, oxi, oxi. Louco. 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 Tá ok. Acho que eu posso descartar isso aqui. Vamos lá. Trina. Vamos lá. Trinta a direita, cinco a esquerda, dez a direita. Seguindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Mas antes, guys. Não vou mexer nisso aqui ainda não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Que passagem é essa? Cine? A próxima. Basismo difícil, mas... Que escada, não sei se... O que vai dar isso aqui? Sei... Sei lá... Eu pensei que seria o fim, mas foi só o começo. Eu pensei que conhecia o medo, até conhecê-la. E o que eu descobri... Mudou tudo. Ok... Ah, então é isso aí, galera. Curtinho, essa foi a demo. Eu não sei o lançamento oficial do jogo. Mas assim que sair, eu pretendo comprar esse jogo. Achei interessante. O nome dos... Designers. Direção de arte. Desenvolvedores. Douglas. Isso aí então, galera. Eu vou estar deixando na descrição. O canal do parceiro. Do canal aqui. A gente está se ajudando. E o link vai estar na descrição. Peço para que vocês se inscrevam. Me agradeço. É o Alpha 47 ou Alpha 47. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Obrigado a quem assistiu. Valeu!